Fortaleça o seu sistema imunológico emocional. Hã? Pra gente começar, um passinho antes, o que é sistema imunológico? Sistema imunológico é o sistema do seu corpíteo responsável por proteger o seu corpo contra elementos nocivos, tá? Tudo que pode fazer mal pra sua saúde, o seu sistema imunológico vem aí e começa a combater aí esse inimigo do mal, vamos dizer assim, biologicamente dizendo, tá? O que isso tem a ver com autoestima, Gi? O que é o sistema imunológico emocional? Ter uma autoestima baixa, ter o seu nível de amor próprio baixo afeta diretamente o seu sistema imunológico, deixa ele abalado, deixa ele sensibilizado, fragilizado, ou seja, você fica frágil a ter lesões psicológicas, a ter lesões emocionais. Você fica menos resistente, você fica mais suscetível as frustrações, as depressões, as decepções, as mágoas, você tem dificuldade de controlar o estresse, você tem dificuldade de controlar a ansiedade, e você tem grande chance de entrar em depressão. Por quê? Porque o seu sistema imunológico emocional tá fragilizado, tá abalado. Tá bom, Gi, mas como é que então eu fortaleço o meu sistema imunológico emocional? Você precisa entender quais são os fatores, quais são os nutrientes que vão te fortalecer, que vão te deixar mais resistente, tá? Que vão servir como uma barreira pra que essas coisas não te destruam. Como uma defesa, como uma proteção. Amor próprio, autoconfiança, auto eficácia elevada, ter resiliência pra lidar com as pressões do dia a dia, inteligência emocional, saber calar a sua voz sabotadora, saber elevar o volume da sua voz sábia, ser uma pessoa assertiva. O que é ser uma pessoa assertiva? É saber dizer não. Mas não é dizer não com grosseria, não, é saber dizer não pro outro, é saber expressar suas emoções, é parar de engolir sapo, é parar de cuspir vespa, não é ter uma comunicação agressiva nem passiva, mas é ser uma pessoa assertiva. É se colocar sim em primeiro lugar. Então se hoje as críticas estão te abalando, se hoje qualquer coisa tá ferindo o seu coração, se hoje você se percebe mais, sabe, sensível, mais fragilizado, saiba que você precisa fortalecer o seu sistema imunológico emocional, tá? E aí E aí E aí Obrigado.